Olá pessoal, vocês vão cortar a corujinha igualzinho está no molde, certinho, risca e corta igualzinho o molde. Esse molde vai estar grátis para vocês lá na minha loja virtual, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Agora a gente faz assim, direito do tecido com direito, ajeita aqui certinho, vou colocar o alfinetinho para não sair do lugar e vou passar uma costura. Eu vou costurar na máquina, quem não tem, costura a mão que dá certo também, passa uma costura aqui. Passei a costura, venho cá do outro lado e faço a mesma coisa. Vou colocar o alfinetinho aqui e passa uma costura. Passei a costura, vira para o lado direito, vem com a tesoura, ajeita aqui certinho, lembra aqui, cutuca para ficar bem certinho aqui. Agora vamos alinhavar toda a volta, pontinho para baixo, pontinho para cima, na volta todinha. Fácil, fácil. Alinhavei tudo. Antes de encher, a gente vai marcar 3cm, olha só. Vamos colocar um alfinetinho que essa parte aqui vai ficar sem plumante. Agora vamos colocar plumante aqui e a parte lá de cima não vai ter não. Lembra de colocar o alfinetinho aí. Coloca bastante plumante para deixar essa coruja bem fofinha. Puxa e arremata. Vou colocar mais um pouquinho de plumante. Pode colocar plumante aí para ela ficar bem cheia mesmo. Agora a gente tira o alfinete, segura aqui e põe um pouquinho de cola. Olha, olha que lindo que está ficando. Cortei o feltro igualzinho que está no molde e vou pregar um botão aqui em cima. Esse aqui é um pedacinho de filtro pessoal. O molde está grátis lá na minha loja online, tá bom? É só vocês clicarem lá em comprar e vai estar lá zero. Passe um pouquinho de cola e está quase pronta a corujinha. Olha que linda, gente! A coruja está pronta. Agora é só a gente colar ela no CD, hein? Para virar um agulheiro. Ai meu Deus! Olha que trenzinho mais bonitinho! Cortei um círculo de 24 cm e vou alinhavar toda a volta. Alinhavei tudo, coloco o CD aqui dentro, puxa. Coloquei uma linha grossa, aí a gente puxa mesmo assim, para ficar bem certinho, bem arrematado, tá bom? Vou colocar um pouquinho de cola aqui para esse CD, esse tecido não sair do lugar. A gente passa a cola aqui na beiradinha da coruja, cola em cima do CD, mas fica assim, um tempo segurando até ela colar direitinho. Cortei três vezes no feltro igualzinho está no molde e uma vez para fazer a folhinha. A flor e a folha é o mesmo molde, tá bom? Aí a gente faz assim, dobra uma vez, dá uma voltinha. Olha, virou uma florzinha. Fácil demais da conta. Eu vou fazer assim, mas vocês podem fazer flores diferentes se vocês quiserem, tá bom? Fácil, fácil. Pode fazer flor de fuxico, pode deixar sem nada se vocês quiserem, mas eu gosto de colocar essa florzinha aqui, porque assim o agulheiro fica mais charmoso. Quanto mais detalhes a gente coloca, mais bonito fica. Cola as três florzinhas, uma na outra. Aperta aí para a cola quente não aparecer. Vai ficar assim, olha que bonito. Agora, é só ajeitar aqui. Passa a cola quente. Menino, menina, se você está gostando desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Eu fico muito feliz, muito agradecida. Olha que lindo que ficou pessoal, estou apaixonada. Um agulheiro todo charmoso. Quem costura que não quer ganhar uma corujinha dessa e quem não quiser usar como agulheiro, só para enfeitar, só para decorar, já é bonito, não é? Vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem o molde grátis aí, tá bom? Pessoal, vocês vão digitar aí no Google, djaniltaferreira.com. Vai aparecer o meu blog, aí vocês clicam cá em cima, olha, do lado direito, nesses três tracinhos. Agora, clica em loja. Aí, estão aqui os moldes pagos e os moldes grátis. Olha só, está aqui o molde da corujinha. Quando vocês forem procurar, se por acaso ela não estiver aqui em cima, é só ir rolando para baixo aí que vocês vão achar, tá bom? Olha, está aqui, zero. Vocês vão clicar em comprar, mas vocês não vão pagar nada, comprem já. Clica. Aí, vai estar aqui, molde, agulheira e corujinha, zero. Olha aqui o valor, zero. Tem isso aqui, insira código, mas não precisa nada disso não. Aí, agora, é só clicar aqui, olha, checkout. Aí, vai pedir o seu e-mail, seu nome, sobrenome, telefone. Aí, vocês continuam, só continuar, continuar, que vai dar certo, tá bom? E o valor está aqui, olha, zero. Vocês não vão pagar nada. Pode pôr o nome, sobrenome, tudo certinho, que vocês vão conseguir fazer a compra, tá bom? É só ir lá no meu blog e baixar grátis o molde da corujinha agulhira. E aí